Olá, seja muito bem-vindo a mais um Religados Podcast, como eu sempre digo, aquele podcast que sempre vai trazer um testemunho, uma mensagem direto do coração de Deus para a sua vida. E hoje nós estamos aqui com um homem de Deus, um cara que tem algumas histórias impactantes. Nós já tive o prazer de trocar uma ideia com ele ali nos bastidores e quero apresentar para você o nosso irmão em Cristo, Edinho. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Graças e paz. Graças e paz. Amém. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Tenho certeza que vai ser um programa abençoado. Cara, Edinho. Quando o pastor Bodão que está aqui nos bastidores ali, só na interseção, eu falei, cara, o nome dele deve ser Edson. Todo Edinho é Edson, mas não, né? Você é separado, você é diferente. É. Na verdade, o meu nome vem do meu avô, né? Meu avô que teve uma participação muito, muito importante na minha criação, né? E meu pai era um cara apaixonado pelo pai dele e acabei herdando esse nome do meu avô. Então você é Edmo... Edmo. Edmo Ferreira Campos. Não, porque minha mãe brigou que queria o sobrenome. Aí botar o sobrenome dela, né? Aí ficou Edmo Ferreira Campos. E meu pai, carinhosamente, começou a me chamar de Edinho. Ah, tá. E, cara, essa sua história com o futebol, você sempre sonhou ser jogador? Então, na verdade, cara, eu me lembro de bastante coisa da minha infância, assim, sabe? Voltado para o início da minha caminhada como jogador de futebol, né? Eu tive um tio, que foi ele que motivava a gente, né? Meu tio Chicão, que ele é o pai do Newton. O Newton também é jogador de futebol. Jogou no Cruzeiro, jogou no Corinthians, campeão brasileiro pelo Cruzeiro duas vezes. Então a nossa família toda era voltada no esporte. Mas eu inicio com cinco para seis anos, numa escolinha de futebol de salão em Araruama. Eu sou natural de Niterói, mas vou morar em Araruama com meses, né? De vida. Então eu inicio a minha carreira como no futsal. E depois, com nove para dez anos, eu começo a migração para o campo, lá em Araruama. E dali, comecei a jogar os campeonatos municipais da cidade. Eu lembro que com nove anos eu jogava campeonato de sub-15 já, de categoria bem acima. Bem acima. Por causa do tamanho e tal. E foi um tempo muito importante na minha caminhada, na minha formação como atleta. E essas peneiras? Você chegou a fazer peneira? Ou como é que foi essa tua... A minha primeira peneira, eu lembro que eu fiz no Boa Vista hoje, né? Porque antigamente era o Barreira. Eu fui aprovado. Então eu com treze anos, eu migo para o Boa Vista, sou aprovado. Mas dali começa a ter alguns convites, porque eu jogava campeonato carioca para poder fazer teste no Flamengo, fazer teste no Cruzeiro. E ali eu fui reprovado em muitas peneiras, muitas peneiras. Fui reprovado no Corinthians, fui reprovado na Portuguesa, fui reprovado no Flamengo. Ah, fui reprovado em um monte de clubes. E sempre quando eu voltava dessas peneiras, dessas avaliações, era sempre um momento de muita tristeza, porque a gente batalhava tanto para ter esse espaço e não conseguia ser aprovado. E engraçado que depois eu comecei a me questionar o porquê dessas coisas. Por que eu era reprovado nas peneiras? Porque, na verdade, eu recebia um estímulo diferente no clube onde eu estava treinando. E nesse período que eu ia ser avaliado, o estímulo de treinamento era outro. Então eu demorava, às vezes, um dia, dois, três, para poder entender realmente o que estava se passando em relação ao treinamento. E quando eu estava pegando o treinamento, já acabava o meu período de avaliação. Então, na grande maioria, eu era reprovado, talvez não por causa do meu talento ou algo, mas porque não conseguia fazer o estímulo certo. Não dava tempo. Para poder entender o que tipo de treinamento acontecia nesse período de avaliação. É coisa que acontece muito hoje em dia ainda. Tem muitos meninos que você vai ver um jogo aí, ele vai jogar 11 contra 11, um jogo grande, o menino vai sobressair. Mas quando você pega ele, tira ele desse habitat dele e leva para o outro, onde ele vai ter confronto de um para um, pequenos jogos, três contra três, mais coringa, coisa que ele nunca teve, ele vai se assustar. Então ele não consegue desenvolver. Então ele precisa de três, quatro dias para poder se adaptar. Aí sim está inserido no contexto. Só que o problema é que a avaliação são sete dias, são cinco dias. Então quando ele está no final da avaliação, que ele pegou o treino... Já era. Já está reprovado. Porque o primeiro treino dele foi ruim, o segundo treino dele foi ruim, o terceiro treino dele foi ruim. E todo dia tu tem um positivo, um negativo. Como preparar um pré-adolescente, um adolescente para isso? Por quê? Cara, deve ser muito frustrante para a criança, para o adolescente. Caraca, fui reprovado a primeira, fui reprovado a segunda, fui reprovado a terceira. Ah, isso não é para mim. Ou os pais. Então, o que acontece comigo? Eu parei de jogar bola, vamos fazer três anos que eu parei de jogar bola, né? Comecei a trabalhar numa empresa de captação de atletas, com empresários, eu era o rege da captação. Então eu não era o cara que saia para observar essa garotada toda, nesses campeonatos pequenos aqui no Rio, fora do Rio, enfim. Eu era o cara que fazia avaliação. Então eu pontuava, gostei de um, gostei de dois, trazia os meninos para o Rio, levava para o Sul Minense, eles passavam uma semana de avaliação. E pelo incrível que pareça, na grande maioria era reprovado. Só teve um caso de um menino, que eu trouxe de Silva Jardim, do interior aqui do Rio, que ele foi aprovado no primeiro dia do treinamento, que o moleque é fora da curva. A grande maioria era tudo reprovado. E eu comecei a me questionar o porquê disso. E pela minha experiência do passado, por eu ter... Só que o futebol teve uma evolução ainda muito grande em relação a treinamentos. E comecei a estudar, comecei a fazer estágios em alguns clubes. E virou a chave quando o meu filho estava jogando no campeonato, no Barra Campo. Meu filho tem oito anos de idade, hoje eu fazia nove. E ele teve um destaque muito bom na competição, eles foram campeões. Ele pegou até a seleção do campeonato. E o Flamengo pega ele para o espírito de avaliação no Flamengo. Ele passa cinco dias fazendo avaliação. E acabou que no final da avaliação ele veio triste no carro. Ele estava treinando na Avenida Brasil, no Cefão. Ele voltou no carro triste e falou, papai, o tio falou que eu não passei e tal. Aí eu falei, Davi, o que aconteceu lá? Porque lá você entrega o teu filho na porta ali. Eles pegam o teu filho, troca de roupa dentro do bichário. Tu não tem acesso ao treinamento, tu não tem acesso a nada. E ele se vira lá dentro. E o Davi voltou e falou, pai, eu não sabia fazer o tipo de treinamento. Que eu estava... Era totalmente diferente do que eu estava fazendo na escolinha. Então, com essa informação de tudo, eu saio dessa empresa de captação. Começo a fazer um curso da CBF de treinador. Fiz a licença B, fiz analista de desempenho da CBF. Também fiz intermediário de CBF, que é um curso voltado para essa parte de empresário também. E faço outros cursos. Começo a fazer estágio em clube grande. E com isso eu tive acesso aos captadores dos clubes grandes e acesso aos dirigentes dos clubes. E comecei a acompanhar os treinamentos deles e o que acontece nesse período de avaliação. Eu tive uma ideia de fazer um curso voltado para isso. Então, eu criei um curso que se chama Caminho e Chegado é o Clube Grande. Qual que é a ideia do curso? A ideia do curso é que ali dentro desse curso vão estar todos os treinamentos que acontecem nesse período de avaliação. Entendeu? Então, é confrontos, rondos, pequenos jogos, trabalho técnico, tudo o que acontece. E ali ainda tem sete módulos ali que eu vou falar sobre contratos de formação. É um assunto que a gente vai trocar uma ideia depois, para os pais não serem enganados pelos empresários. A partir de qual idade que ele pode assinar um contrato profissional, assinar um contrato de formação, um contrato de representação com os atletas. Então, o curso é todo voltado para essa iniciação desses atletas. Onde os pais vão ter uma informação do que realmente acontece nesse período de avaliação, para que os filhos deles possam se preparar melhor para isso. E o professor da escolinha, em contrapartida, vai poder dar esse estímulo de treino na escolinha para preparar esses meninos, para que eles possam chegar mais seguros nesse período de avaliação. E esse curso, ele é, vamos dizer assim, mais acessível? Por quê? Porque normalmente é um pessoal um pouco mais humilde. Então, esse curso que eu fiz, ele é todo elaborado, ele está tudo gravado em uma plataforma. Nós botamos ele em uma plataforma na Eduz, agora a gente está a fazer outro relançamento na Hotmart. E ele tem um valor de R$197,00, cara. Então, tu vai poder pagar até em 12 vezes dentro da plataforma. 10 vezes, 12 vezes. Então, é um produto que o intuito é poder ajudar as pessoas, porque tu tem custo para poder gravar, tu tem que contratar uma empresa, para poder gastar, tu tem custo para poder divulgar, enfim. Mas o curso, ele é um preço acessível. Hoje ele está no preço dele normal, que ele custa R$4,97, mas no dia 10 eu vou relançar ele com essa promoção de R$197,00. Então, no dia 10 eu vou comprar. Sério, eu vou comprar porque eu tenho um sobrinho. Pablo, agora ele estava jogando no time aí, estava até passando pela internet, e agora foi contratado pelo América, lá em Mesquita. E eu quero focar em ajudar ele. Então, eu vou, depois aqui nos bastidores, eu vou pegar o contato com você. Não, porque, cara, ele é muito importante, porque os pais vão ter acesso a esse conteúdo e vão conseguir entender. Pô, será que meu filho está recebendo o estímulo certo nesse lugar? Será que está acontecendo ali? O que está acontecendo sobre o empresário, o contrato de formação? Como é que funcionam essas coisas? Cara, e o trabalho técnico, você acha que meu filho consegue fazer isso? E hoje os clubes grandes, cara, eles estão captando esses meninos a partir de 7 anos de idade. Caramba! É muito precoce, é muito precoce. Por exemplo, meu filho, quando meu filho teve esse convite para ir para o Flamengo, os caras não sabiam que era meu filho. Eu relutei em levar meu filho para o Flamengo. Falei, não, não vou levar, mano. Vai começar, Gabi, se ele for aprovado, vai começar a competição, em cima de competição, tal, treinamento, vai ser uma loucura. Pô, ele só tem 8 anos e tal. Aí minha esposa, pô, Edmo, você ajuda tanta gente, cara. Como você não vai ajudar o teu filho? Eu falei, eu amei, então vamos embora. Pesadão. Jogou, jogou. Mas eu te confesso, mas também sabia que meu filho não estaria preparado porque eu não tinha dado nenhum estímulo para ele. Hoje, se eu for pegar o meu filho, hoje, ele estava morando no Sul, né? Eu conheço muito o diretor do Grêmio, da base. Ele queria levar o Davi para o período de avaliação lá. Eu falei, se você não vai, o Davi não está pronto ainda. E comecei a dar o estímulo de treinamento para ele. Hoje o Davi, se eu pegar o Davi hoje e levar ele para fazer um teste no Flamengo, no Fluminense, no Botafogo, no Vaz, ele está preparado, 100% voltado do que vai acontecer nesse período de avaliação. Porque eu treinei esses estímulos com ele, entendeu? Agora, se ele vai passar ou não, aumenta muito, porque é do dia. De repente, tem menino que passa mal, tem menino que fica muito nervoso. Emocional. Tem que trabalhar isso, né? Mas você chegando mais preparado, aumenta muito a tua chance de ser aprovado. Mas foram os times, assim, que você passou tanto no Brasil, não sei se você jogou fora... Então, o que acontece é o seguinte, a minha trajetória, né? Tem uma história minha e do Fernandão, né? Que eu jogava no Boa Vista. Teve um grupo de empresários que me levou para um período de avaliação fora do país. Na França. Então, chegando lá, foi tudo a mil maravilhas no início. Tudo aconteceu muito legal. Só que acabou não dando certo. Eu não consegui passar em alguns testes, em alguns clubes na França. E fiquei, teoricamente, meio que largado lá durante um período. E eu lembro, como se fosse hoje, a gente estava num pub, assim, e estava a imagem do Fernandão treinando na Olimpíada de Marseille. E nós falamos, cara, esse cara vai ajudar a gente. Mas a gente está em Paris, numa cidadezinha do lado de Paris, chamou a Forville. Ah, vamos embora. Vamos para lá? Vamos para a Marseille? Vamos. Aí pegamos um trem, chegamos a Marseille. Aí conseguimos ter acesso ao CT. Esse meu amigo chega e fala ao porteiro, ó, nós somos amigos do Fernandão. Quando o Fernandão chegar aí, pô, não abre o portão, não. Deixa a gente trocar uma ideia com ele para ele poder ver a gente e tal. Aí o cara, beleza. Esse meu amigo falando francês, né? Eu não falava. E quando o Fernandão, o carro dele chega, o portão não abre, a gente consegue ter acesso a ele na janela, ele abaixa o vidro e, ó, Fernandão, sou um brasileiro, estamos passando um momento meio complicado, arrumamos um teste para a gente poder fazer e tal. Aí ele falou, não, beleza, vocês não podem entrar aqui, espera aqui, depois do treino eu venho conversar com vocês. Aí beleza. Passou, o Fernandão foi treinar, na volta ele baixou o vidro e tal. E falou, entra aí. Aí entramos no carro e ele falou, ó, conversei com o meu intérprete, que ele é português, mas que ele conhece um cara no Baxiá, que é uma ilha, na Córsica, que o time fica, e arrumei passagem, estudei, direti para você fazer um período de avaliação lá. E vocês nunca tinham visto ele? Nunca tinha visto o Fernandão na minha vida. O que é isso, cara? Esse cara foi um presente de Deus na minha vida. Aí conseguimos, chegamos na Córsica para jogar no Baxiá e tal. Fiquei um período de avaliação lá, acabei não dando certo, mas lá eu consegui me passar de volta para o Brasil. É engraçado que no dia que eu conheci o Fernandão, foi 11 de setembro de 2001, o dia do ataque das Torres Gêmeas. Caramba! Então, aí, consegui, voltei para o Brasil e falei, não quero jogar mais bola. Andou na época que eu tomava banho falando sozinho, estava na sala falando sozinho, e a minha mãe, o que é isso, garoto? O que está acontecendo com você? Eu falei, mano, esquenta a cabeça não, daqui a pouco vai passar. Porque na maioria das vezes eu ficava sozinho, né? E eu não fiquei um mês, dois meses nessa situação, eu fiquei quase um ano fora do país nessa situação. Na situação difícil, porque eu não queria voltar para o país. Eu lembro que na minha casa não tinha telefone. Então, na casa da vizinha tinha um telefone que eu ligava uma vez no mês a cobrar. Eu ligava para o telefone, falava te falar com a minha mãe. Aí, a Paula, que era vizinha, chamava a minha mãe. Eu falei, mãe, eu se prepara aí, acho que eu vou melhorar aqui, que eu vou trazer a senhora para cá. Só que lá eu não tinha nada. Como é que ia trazer? Imagina, sou filho único. Imagina se eu trago uma preocupação dessa para a minha mãe. Meu pai e minha mãe não tinham condições de comprar, passar e de volta. Então, eu fui aguentando, fui aguentando o máximo, até que o Fernandão foi, conseguiu esse clube, conseguiu voltar para o Brasil. Quando eu chego no Brasil, eu não quero saber mais de bola. Chego com 18 anos. Como é que foi? Você se virar lá na França, se eu não falava francês? O que acontece? No início, foi eu mais dois brasileiros. Eram três brasileiros com esse rapaz que cuidava da gente. Esse empresário. Esse empresário. Só que os meninos não foram passando no teste, os meninos pegavam e queriam ir embora. E conseguiram ir embora. E eu falei, não vou embora. Eu sou indeterminado na minha casa. Eu falei, não vou voltar, mano. Eu vou voltar sendo jogador. Eu vou ficar aqui até eu não poder aguentar mais. Os caras foram embora. E o Alex, o outro brasileiro que estava comigo, ele fez um jogo, ele foi bem e foi para a Polônia. Conseguiu um contrato na Polônia e eu fiquei com esse rapaz lá. Então, foi um período muito complicado. Muito complicado. De comida? De tudo, de moradia. Lembro que era a casa que a gente estava, ele teve que entregar um dia. E a gente ficava com a chave, né? E não tinha nada mais dentro da casa. Porque, na verdade, a casa que a gente ficava, morava ele e o argentino. O argentino jogava no time da quarta divisão da França. Só que ele mudou de clube. Aí a responsabilidade do apartamento ficou toda para esse cara. E ele ficou sem como sustentar a casa. Aí teve que entregar. Mas só que nós ficamos com uma cópia. Às vezes teve uns dois, três dias que nós dormimos dentro da casa. Escondido. Sem ter nada, entendeu? Dentro de casa, sem ter nenhum móvel. A gente dormia. Tomava banho de água fria, um frio danado. Enfim. Foi um momento muito complicado. Que hoje eu entendo o processo. É. Hoje eu entendo muito o processo. Cara, e louvo muito a Deus por isso. Muito a Deus por isso. Porque hoje eu consigo entender que esse processo só aconteceu para me fortalecer, para que depois eu conquistasse tudo o que eu conquistei. Eu lembro que quando nós chegamos na final do Mundial, eu estava muito nervoso. Foi um dia que eu não conseguia dormir. Imagina, vou marcar o Ronaldinho, vou marcar o Deco contra o Barcelona. E antes do jogo, eu chego a me arrepiar porque antes do jogo Deus me fez lembrar de tudo, muito rápido. De todos os processos que eu saí da minha casa, passei essa necessidade na França e tal, e veio uma voz muito clara assim, você está preparado para viver isso aqui. Você está preparado. Pode soltar o leão ali, se você tiver com uma faca de cortar pão, você vai dentro do leão. Por tudo que eu vivi. Eu consegui entender que todo esse propósito que eu passei me preparou para chegar nessa final do Mundial contra o Barcelona, que era o gigante, né? Era o Barcelona. Era um gigante. Era o Gostmodo, era Davi contra o Agoliz. E esse jogo, como é que foi? Então, antes desse jogo, aí eu paro de jogar bola, temos essa história que eu paro de jogar bola, eu queria saber mais, só jogar pelado. E em 2002, é, chego em 2002, agosto, ou antes de agosto, um pouquinho, se não me engano, junho, tem uma competição no Rio que se chama Copa Rio, que vem todos os times do Sub-20, todos do Brasil todo. Um amigo meu vai de bicicleta, vai lá em casa e fala, Edinho, vamos jogar na cidade de Rio Bonito, uma cidade vizinha, tá ali, vai vir o Botafogo Internacional e vai ter a própria seleção de aeronave, eu falei, vai que não quero jogar bola, né? Pô, ele andou mais de oito quilômetros de bicicleta da casa dele, até que ele morava lá em Itatiquara, eu morava na Praia do Hospício, era uma distância, quem, um pouquinho longe. E, só que na antivéspera ele foi com um cara de carro e falou, mano, eu vim te pegar, vim te levar, aí meu pai e tal, meu pai falou, cara, você já lutou tanto, cara, te dá essa última oportunidade? Eu falei, não, tá bom, pai, eu vou. Entrei no carro e fui para o Rio Bonito. Primeiro jogo Internacional de Porto Alegre. Nós ganhamos de 2x1, batamos com o Botafogo, ganhamos a seleção de Anaruama, terminamos em primeiro na chave. Aí depois pegamos na outra chave do mata-mata, pegamos o União Bandeirante e fomos eliminados. Só que o Inter gosta de mim e me faz um convite para fazer um período de avaliação no Inter. Eles vieram de ônibus, eu vou dentro do ônibus com eles para Porto Alegre. Aí o treinador gostou de mim, vou para Porto Alegre para fazer mais um período de avaliação, só que quando eu chego em Porto Alegre, esse treinador que estava lá, ele cai, ele vai ser treinador do sub-17. E entra um treinador novo, então começa tudo de novo meu período de avaliação. Meu Deus do céu! E acabou que eu fui aprovado, enfim, subi o profissional. Depois o Morissimi subiu. E em 2004 o Inter contrata o Fernandão. Aí fomos treinar e tal. Aí no final do treino eu troco uma ideia com o Fernandão. Eu falei, Fernandão, você está a lembrar de mim? Aí o Fernandão, não. Eu falei, pô, você é aquele menino lá. Aí me deu um abração e tal. E ali começa a minha história no Inter junto com o Fernandão. Em 2005 nós chegamos a semifinal da Sul-Americana. Fomos vice-campeão brasileiro. E em 2006 a gente se torna campeão da Libertadores. E nós vamos para o Mundial de clubes contra o Barcelona. E a gente tinha um motivador, que era o Evandro Motto. Ele trabalhou no Flamengo depois, em um monte de lugar. Trabalhou muito com o Jorge Jesus, que foi treinador do Flamengo. No Flamengo. E ele usou essa minha história do Fernandão. E pediu para eu contar. Eu não contando que era eu e nem o Fernandão. E no final ele falou, os dois estão juntos aqui. Aquele menino lá é o Edinho. E esse cara que ajudou é o Fernandão. E hoje eles estão juntos para se tornarem campeões mundiais. E foi isso que aconteceu. Caramba! Então todo esse processo que aconteceu na minha vida. De ser reprovado, não ser, de passar dificuldade. De não ter ninguém. Ele me preparou exclusivamente para aquele jogo do Mundial. Então tem coisas que na nossa vida a gente não vai entender o processo agora. Mas lá na frente vai ter todo sentido. E esse teu amigo que andou oito quilômetros, cara? Ah, esse é o Vaguinho, o Vaguinho. Esse é o meu irmãozão. Até hoje a gente se fala e tal. Ele era um menino que jogava bola também. Se formou educação física, tem um projeto muito legal. Acho que, se eu não me engano, é atleta de vida. Alguma coisa assim também com a molecada. Foi um cara muito especial também na minha vida. Aí jogou, foi campeão e tal. Chegou a ir para fora. Porque de repente chega a dar um medo de novo, povo. Tem que sair do Brasil de novo. A Mendes já puxa, ó. Lembra lá que se passou. Mas aí em 2006 eu fiquei no Inter. Em 2007 eu continuei no Inter também. No Inter eu fui três vezes campeão gaúcho. Campeão da Libertadores. Campeão da Sul-Americana. Campeão Mundial. Campeão da Recopa. E tem dois vice-brasileiros. Aí em 2009 eu recebi uma proposta do Lettimo, da Itália. Que o time pode disputar a Sariah do Campeonato Italiano. E fui vendido para a Itália. Mas chegou totalmente diferente. Um clube bem estruturado. Apesar de não ser um clube grande. Mas foi muito bom. Foi muito importante essa minha estadia lá na Itália. E onde entra Jesus nisso aí? Então, olha só. Aí volto. Volto para o Brasil. Jogo no Palmeiras. Apesar que em 2006 eu falo que eu não tive um encontro com Cristo. Porque quem tem um encontro com Cristo não larga, né? Então em 2006 eu tive ali uma pitadazinha de quem realmente era Jesus. Eu me aproximei um pouquinho de Jesus em 2006. Por seis, sete meses. E depois eu me afasto. E fui retornar com Cristo. Nós estamos em 2023. Foi em 2017. 2017. Em 2017 eu, quando eu estava no Curitiba. Só que antes de ir para o Curitiba eu estava no Grêmio. Às vezes a gente não tem importância das células, sabe? Desses pequenos grupos. Então eu estava no Grêmio e tinha um goleiro, o Marcelo Groi, que jogou até na seleção. E ele tinha uma célula num hotel que ele convidava as esposas dos jogadores, jogadores e alguns amigos. Ele levava um cara para louvar e tal. E eu fui. Fui uma vez, fui duas vezes. Gostei ali e tal. Lembro que voltei para Cristo ali. Mas aí as mais amizades, as mais companhias ainda não me deixou no rumo. A minha esposa vai para Cristo, mergulha de cabeça na caminhada com Cristo e começa a estar orando por mim o tempo todo. Só que eu recebo a proposta do Curitiba, saio dali e vou para o Curitiba. Aí fico o ano de 2017 todo no Curitiba. E no final do ano, realmente eu tive um encontro com Cristo. Eu lembro como se fosse hoje. Eu era um cara que eu gostava de tomar uma cervejinha. Eu era um cara que na minha folga ou depois do treino, às vezes eu dava uma excedida um pouquinho. E eu lembro que eu fui numa festa de um jogador e naquele dia nós bebemos muito. Bebemos muito. Misturamos tudo que você pode imaginar. Bebemos cerveja, bebemos voz, bebemos whisky. E minha esposa do lado, tomando refrigerante e falando, cara, para com isso. Cara, vamos para casa. Eu falei, não, não, não. Estou feliz, me deixa relaxar. Eu falava para ela, não, beleza. Ela ficava num canto. Aí, cara, esse dia me bebi tanto, 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 que eu chego uma hora que eu falei, Gabi, eu estou passando mal, cara. Quero ir embora, vamos embora. Ela dirigindo do lado, cara. Eu lembro que se fosse hoje, a cabeça girava, rodava tanto, rodava, 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 rodava. Consegui chegar em casa, cheguei em casa. O único lugar que eu consegui dormir foi no banheiro. Dormi abraçado no vaso esse dia. Caramba. Com o filho em casa. Dormi abraçado em casa. Assim, foi... Passei muito mal. Tu não tem noção. Passei muito mal. Acordei no outro dia, com uma vergonha absurda. Cheguei para ela e falei, ó. A partir de hoje, deu para mim. Eu não sei como. Nem sei quem é Jesus. Não sei. Agora, eu quero. Agora, eu não sei com o que eu tenho que fazer. Eu não conheço nada. Ela falou, olhando como se fosse. Ela falou assim, ó. Edinho, o que Deus quer é só isso, cara. Só dá o primeiro passo. Deixa que o restante é com ele. Eu falei, então, vamos embora. Vamos viver isso. E dali que eu começo a caminhar com Cristo. A minha caminhada. Aí, no finalzinho do clube do Curitiba, tinha o Alan Santos. Que era um... Que administrava alguma... Falava sobre Jesus nas células. E ali tem o meu primeiro encontro com Cristo. Aceitei Cristo. Acabou o meu contrato com Curitiba. Falei, pô, tu vivendo o meu melhor momento com Deus. Uma paz, uma paixão. Um negócio... Não tem explicação. Três meses desempregado. Nunca aconteceu isso na minha vida. Três meses desempregado. Eu falei para a minha esposa. Eu falei, ó, Gavi. Quando eu não estava com Cristo, os negócios não tinham, não. Que papo é esse, cara? Se eu for aceitar a Cristo, ela falou, Edinho, pelo amor de Deus, não fala isso, cara. Que não sei o que, pá. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. E eu, graças a Deus, só jogando em clube top. E Deuvar me leva num clube menor, de menor expressão. Que é o CSA, lá de Alagoas. Eu falo com toda clareza do mundo que foi um dos maiores clubes que eu joguei na minha vida. Foi um clube que... Em estrutura, não. Mas de sentir a presença de Deus, eu nunca senti em nenhum lugar no mundo. Cheguei no CSA. Primeiro dia, lembro que fosse o meu primeiro treinamento. Veio charos simples, cara. Hoje o CSA, hoje tem uma estrutura absurda lá no Nordeste. Eles estão fazendo um CT com quatro campos de futebol. A estrutura é muito grande. Mas naquele dia me assustou. Confesso pra você que me assustou. Eu falei, caramba, Deus. Tô te servindo, é aqui que o Senhor me leva. Falei, Deus, eu quero certeza que aqui é o lugar que o Senhor separou pra mim. Aí, beleza. Troquei de roupa e fui treinar. Antes de começar o treino, todo mundo de mão dada. Aí eu lembro que o Daniel, que era o capitão, ele puxa uma oração. Lembro como se fosse hoje. Querido Deus, queremos te agradecer por esse dia. Nós entregamos esse clube em tuas mãos. Abençoa o nosso trabalho. Que ninguém venha a se machucar. Que nós estamos aqui pra te exaltar. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu nunca vi isso. Nunca, em nenhum clube. O máximo que a galera vai dar a mão é um pai nossozinho ali. E deu e acabou. Falei, caramba, aqui é o louco. É, mas quero mais. Falei pra Deus, né? Olha aí. Daqui a pouco acabava o treino. Todo mundo com um grupo conversando de Jesus e tal. Eu falei, caramba, que lugar legal. Aí eu falei, não, realmente, Deus, aqui é o lugar. Aí começamos a jogar. Começou a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Segunda rodada. Chamei o Daniel e falei, Daniel. Se tiver uma parada no meu coração, não sei se é loucura da minha cabeça. Deus falou pra mim, pra gente abrir nossa reunião pro público. Abrir a reunião pra todo mundo. Aí o Daniel falou, você tá ficando maluco, mas como? Quem que vai pra cá? Falei, irmão, sei lá. Eu falo, você fala. A gente vai atrás de alguém. Vamos dar o nosso jeito, irmão. Vamos embora. Vamos perder tempo, não. Cara, você é maluco, cara. Falei, vambora, Daniel. Aí conversamos com o pastor da igreja Batista que tinha lá. O pastor Tess. Ele falou, ó, tem um amigo meu que é dono de um hotel. Maceió Amar Hotel. Ele é cristão, mano. Vai lá trocar uma ideia com ele. De repente ele vai facilitar alguma coisa pra vocês. Eu falei, beleza. Chegamos lá, indicou uma mulher. Entramos na sala. Ele falou, não, o que vocês querem? Não, a gente quer fazer um... Abrir nossa célula aqui de jogadores. Abrir, falar de Jesus, falar do amor. Abrir pros torcedores, pra eles poderem vir aqui e tal. Ela falou, não, tem uma sala aqui que a gente vai deixar de graça pra vocês. Aí pegou uma sala pequena, assim. Acho que cabiam umas 100 pessoas com um pouco. Bonitinha a sala. Aí o Daniel, caramba, Deus existe. Que não sei o que. Eu falei, Daniel. Que Deus falou comigo nessa sala aí, não, irmão. Você tá maluco, Edinho? Eu falei, nessa sala aí, não. Tem uma lá que é pra quase mil pessoas, não sei o que. Eu falei, é essa aí. Ah, mas aquela é cara. Eu falei, não, fala com o cara lá que a gente vai dar o nosso jeito. Aí falou com o dono. O dono fez uma pressão pra nós. Eu falei, Daniel, vai ser essa aí. Aí do lado, uma sala assim. Eu falei, essa aqui é a parte do kit. Vamos arrumar o kit aqui. A nossa esposa, vamos pegar as crianças e tal. E quando que vai ser? Vai ser daqui a duas semanas. Uma vez por mês, ou duas vezes no mês, nós vamos fazer isso. Tá, quem que vai levar a palavra? Eu falei, Deus vai dar o jeito dele. Confia? Ele falou, vambora. Vamos pra dentro. Aí fizemos. Aí eu tenho um amigo meu, que é o Leandrinho Soares. É que ele toca. Aí tem aquela música, eu me alegrarei. Ah, ainda. Que é Figueira. Não, ele é meu irmãozão. Meu irmãozão. Aí eu falei, Leandrinho, tô com uma missão aqui, irmão. Deus colocou isso no meu coração. E vamos tocar a ficha. Ele falou, não, vaso, tô dentro. Ah, já tenho. Vou trazer todo mundo. Eu falei, beleza. Aí o Daniel, caramba, será que vai dar? Vai, vamos lá. Conversamos com as esposas e tal. Como é que vai ser? Eu falei, não. Um jogador inicia. Aí, loucura, cara. Um jogador inicia. Vai ter 15 minutos ali pra falar a abertura. Falar o que é o gol. E vai contar um breve testemunho curtinho. Depois a gente entra no louvor. E fala, mas quem que vai pregar? Eu falei, cara. Eu falei, Daniel, eu não me sinto preparado lá, não, cara. Eu não conheço nada. Ah, tô três meses caminhando na fé. Como é que eu vou falar? Aí o Daniel, ah, Edinho, eu tô caminhando um tempo, mas eu tenho vergonha de falar no povo. Eu falei, irmão. Aí, a pessoa quer uma ideia com o Leandrinho. Leandrinho, não, não. Eu levo o louvor e eu ministro. Eu levo a palavra. Eu falei, não, tá fechado. Aí, marcamos 7,5. Cara, deu 7,25. E não chegava ninguém. Caramba. Aí o Daniel me olhava e eu falava. Meu Deus, meu Deus. Foi Deus, cara. Será que não chega ninguém a me expor? Não sei o quê. Aí chegou o pastor. Pastor. Porque nós pedimos o pastor pra sempre, pra estar junto com o Besson espiritual. A gente precisava. A gente sabe o que vai acontecer. Aí o pastor Edinho, fica tranquilo. O povo de Deus é assim, pô. Daqui a pouco, um chega no horário, o outro chega. Pô, deu 7,29, 7,30. Começou a dar tanta gente, cara. Tanta gente, tanta gente. Que a gente falou, tem uma hora que a gente falou, chega, porque não vai caber. Caramba. Aí o que a gente, nós começamos a, tivemos uma ideia de botar embaixo das cadeiras, uns bombons, em algumas cadeiras. Então, no final do culto, ah, tem uma brincadeira e tal. O cara pegava a mão no bombom, o cara, de repente, ganhava uma camisa, ganhava não sei o quê, pra interagir, né? Cara, aí foi muito fera. Cara, eu iniciei falando, né, do que que era o gol e tal, que é gratidão, oração, louvor. Nós criamos o nome, que é gol. Cara, nesse dia, mais de 20 pessoas aceitaram a Cristo, cara. Caramba, rapaz. No nosso primeiro encontro. Cara, eu fiquei, nós ficamos anestesiados, nós saímos de lá. Aí nós, aí falamos, vamos pensar grande, mano. No próximo, quem que nós vamos trazer? Que é o Isaías Saad. Falei, cara, o Isaías Saad tá sucesso, como é que vai trazer esse cara não, meu irmão? É de Deus, mano, vamos ligar. Aí ligamos pro cara. Não, tô fazendo um show aqui perto, então, só paga passagem que eu tô... Levamos o Isaías Saad. Pá, o negócio foi tomando uma proporção gigantesca. Aí, eu tô três meses no clube. Três, três pra quatro meses no clube. A minha esposa chega e fala, a minha esposa... Deus usa muito ela. A minha esposa fala, ó, acabou o nosso tempo aqui. Eu falei, tá maluco. Acabou pra você. Pra mim, não. Tô vivendo algo surreal com o Cristo. Tô voando aqui com o Cristo. Com o Cristo, tá maluco. O time bem, o time em primeiro lugar pra subir. Tanto que o clube até acabou subindo. Cara, e nessa reunião que a gente fazia nos clubes, todos os atletazinhos. Todos os atletazinhos. Cristão ou não cristão? Todos os atletazinhos. E aí, mas ali, por exemplo, de 30, cara, acho que uns 25 eram evangélicos. Cara, você não tem noção o que era o nosso... A energia daquilo no mundo. O nosso culto tinha que ver a loucura que era, cara. Até hoje, tudo na internet, no YouTube aí. Como é que o CSF foi campeão? Aparece. Uma loucura que era o nosso culto. Adoração, loucura. Aí, minha mulher, minha esposa chega e fala, Edinho, ó. Nosso tempo deu. Deus tá a tirar a gente e vai levar a gente pra um time de preto e branco. Eu falei, Gabi, você tá ficando maluco. Tá tudo bom aqui, tudo ótimo. Aí, o Ceará vai e me recebe uma proposta de Ceará. Aí, o Ceará... Aí, eu falei, Gabi, não tem como. Os caras não vão liberar. Nós vamos pra lá. Eu, com 34 anos, 33 anos, é por aí, 34. O Ceará me compra. O Ceará vai, pum, me compra e me leva pro Ceará. Falei, agora não tem... Essa parada de multa, né? É, pagou a multa. A multa era baixa, não era muito alta, mas era um valor alto. Sim. Mas mesmo, ou seja... Pagou. E eu fui. Eu falei, Gabi do céu. Aí, Gabi, Edinho, o gol que você saiu de lá, o gol continuou. Mano, Deus tá te levando agora pra lá, tu vai fazer o gol. Eu falei, beleza, irmão. Cheguei apavorando do Fortaleza. Eu falei, os cristãos que estavam lá, eu falei, irmão, tô com um case de sucesso aqui, ó. Case de sucesso é o gol. Vamos fazer os caras... Não, peraí, mano. Peraí. Aí, o outro já tinha jogado comigo. O outro já tinha jogado. Os caras aí, calma. Conheço o Edinho. O Edinho é aquele lá, ó. Aquele velho Edinho. Os caras, eu falei, não, irmão. Jesus mudou a minha vida. Vamos embora, vamos pra dentro. Os caras... Perdemos seis meses nessa. Caramba. Perdeu meu agoniado. Eu falei, vou fazer sozinho, vou fazer sozinho. Aí, os caras, não, não. Os caras depois entenderam o propósito, mano. E eu fui pro Ceará. O Ceará tinha cinco pontos. Precisava fazer 20 pontos pra sair da zona do rebaixamento. Cara, era tipo assim, era certo pra não cair. Eu lembro que foi um pastor, levou um pastor lá pra poder pregar. O pastor falou assim, ó. Deus mandou liberar uma palavra pra vocês. Não vai cair. Só isso. Creia. Acabou. Meu irmão, eu nunca vi. Lá tinha uns 12 varões de verdade também. Então, a gente acabava o treino, a gente pode ir do campo, de joelho, dava soco no chão. Deus deu a palavra, não vai cair. O senhor é homem fiel. Você vai começar. Não, que desespero. Aí, os caras, vamos fazer o gol. Os caras compraram, vamos fazer o gol. Os caras, vamos. Aí, ganharam a ideia. Aí, os jogadores com poder aquisitivo melhor, pra poder... Porque lá no gol, lá, na grande parte, ficava tudo nas minhas costas. Então, por exemplo, o moleque que vinha cantar, vinha de Porto Alegre. Então, o bancarra passar, os hotéis, a gente ajudava. A gente dava ali uma oferta pros caras. E, engraçado, que lá em Maceió, Deus tocou no nosso coração e falou assim, mano, tem alguma coisa falando com ajudar os velhos, as pessoas mais da terceira idade e tal. Aí, eu tenho um cara, não, Edinho, tem um asilo ali que, pô, mano, que é loucura. Asilo com os idosos com problema mental e tal. Falei, mano, é lá que nós vamos. Chegamos lá, lembro como se fosse hoje. Chegamos lá, tinha um colchão no chão, um lençol em cima, assim, ó. Falei, caramba, porque me assustou. Outro cara amarrado na cama. Um negócio muito, muito, muito loucura. Muito fora do normal. Aí, conversamos. Aí, os caras, não, a gente tá precisando de alimento, tá precisando de não sei o quê. Paralá, paralá. Eu falei, não, deixa com a gente que daqui pra frente agora nós vamos segurar essa bronca aí. Aí, os caras, não, beleza. Aí, eu falei, mas o que que aconteceu com aquele, o que que tá ali? Eu falei, não, é, o rapaz tá morto já tem dois dias já. Tá esperando pra poder remover e tal. O cara, assustador. E nós, a gente com a nossa esposa, dentro de um lugar, com louvão, tinha um jogador que louvava. E o cara morto. O cara morto. Um colchão assim no chão e o lençol, dois dias já ali. Tava esperando a liberação de não sei de quê. Loucura, o lugar é horrível, horrível. Aí, conseguimos, todo gol, todo gol a gente pedia uma oferta. Não era pra pagar, custear o gol. Toda oferta que a gente pegava, a gente levava pra esse asilo. Então, meu irmão, nós, todo mundo no alimento. Fizemos uma loucura lá. Só que quando eu vou pra Fortaleza, os jogadores têm mais poder aquisitivo. Eu ganhava mais. Cara, nós pegamos um hotel. Pô, loucura. Espaço gigante, duas mil pessoas. O som que nós, o som era som de show aí fora. Que a gente contratava, botamos uma cruz toda iluminada. O negócio foi muito fera. Aí já tomou outra promoção. Então, agora ali, quem prega é jogador. Caralho. Em Fortaleza, aí quem prega é jogador. Depois vai trazer o louvor de fora. Pode levar um pastor de fora pra pegar, mas... Cara, foi assim. Aí, fizemos uma parceria com uma clínica de drogados. Com essa reabilitação, desculpa o termo. E toda a oferta que a gente pegava era pra lá. E nesse dia, cara, foi uma loucura. Foram mais de 30 pessoas voltando pra Cristo. Ali a gente já estava com uma estrutura melhor. Então, todo mundo que aceitava Cristo, a gente dava uma bíblia. Camisa, pegava celular, acompanhava. Indicava pra qual igreja que tinha que ir. A gente tinha todo mundo que cuidava muito fera. E ali foi um tempo muito especial. E quando eu saí dali também, aí deu ruar e me tira. Ah, caramba. Que Deus tirou. Aí a Gabi... Eu falei, Gabi, aí, Valão. Aí nós fomos pra Goiás, pro Vila Nova. E chegando em Goiás, Valão, um clube que tinha bastante cristão também. Mas não andava nada. Não andava nenhuma célula, não andava. Nem a célula ia ninguém, quase ninguém. Só eu cristão. Eu falei, Deus, tem alguma coisa errada aqui. Pra que o senhor nos trouxe aqui? Só que era um clube que estava mais de cinco meses de salários atrasados. Ninguém tinha dinheiro pra nada. E eu, como eu vim do Ceará, o Ceará pagava uma parte do meu salário. Então, meu dinheiro estava tranquilo. E eu comecei, uma vez por semana, dois dias, eu chamava o Tinga, que era muito próximo do meu. E chamava o... Esqueci o nome dele agora. Chamava outro amigo que jogava com a gente pra lá, pra gente poder... Tá, queimando a carne, fazendo churrasco. Eu falei, não, com esse cara aqui eu vou... Não vou pegar a Bíblia, não. Vou falar de Jesus esporadicamente, testemunhozinho leve e tal. Beleza. Cara, aí a gente... Gabi, acabou o ano. Fomos embora pra casa. Eu falei, Gabi, não entendi nada. O que a gente vai fazer em Goiânia? Cara, não demorou uma semana. Ele me mandou uma foto. Ele e a espura dele sendo batizada nas águas, cara. Caraca! Caraca, maneiro. Ele falou assim, Edinho, tudo tá acontecendo na minha vida graças a você e a tua esposa. E eu fui entender que pra Deus, quando uma ovelha sai, ele vai buscar mesmo. Então Deus me tirou, tirou a minha esposa de Fortaleza, de uma fumaça que a gente tava fazendo. Pra gente poder falar do amor dele pra um casal. Pra um casal. Pra um casal. Cara, e foi muito legal. Foi muito, foi uma experiência muito... Porque, que nem eu falei pra você, a gente não entende certos processos. Que nem eu passei lá na França. Às vezes eu não entendi aquele processo ali em Goiânia, que nada andava. Só era uma reunião simples. Falava do amor de Deus, Deus transforma, Deus cura, Deus muda e tal. Mas aí quando eu recebi a mensagem dos dois sendo batizados nas águas, tudo fez sentido. Quando eu cheguei pra jogar o Mundial contra o Barcelona, contra o Ronaldinho dela e ganhar, tudo fez sentido, né? Então, às vezes a gente vai estar em certas situações que a gente não... No momento a gente não consegue entender. Mas a gente tem que continuar marchando. Porque o propósito lá na frente de Deus vai estabelecer. Cara, eu vejo que pode ser uma dificuldade pra algumas pessoas que... Essa dificuldade que você passou na França, de não ter o que comer, às vezes, não ter onde dormir e tal. E daqui a pouco Deus exalta. Vai pra um clube melhor, vai pra outro. Aí começa a entrar dinheiro, irmão. Começa a entrar grana, as amizades são outras. Uma galera com poder aquisitivo maior. E como administrar a fama, o dinheiro, com Cristo? Não tem como administrar. Se o cara não tiver Cristo, você falou aí, com Cristo. Isso aí. Eu tô falando da minha história, que a minha história não tinha Cristo. A minha história, tu não consegue administrar. Sem Cristo. Por mais que agora, hoje, temos grandes empresas de representação de atletas, que eles têm toda uma staff pra poder cuidar do dinheiro do atleta, pra poder investir. Enfim, hoje tomou uma proporção muito, muito legal. Mas na minha época, eu não tinha essas paradas. Na minha época, o meu pai falava, compra terra, terra ninguém te rouba. Tu cresce a vida toda com aquilo ali. Você não podia ver um caminhão cheio de areia que eu queria comprar. Porque meu pai falou que terra... Combra terra. Então, tu não tem essa. E o que é mais louco é que de uma hora pra noite, de uma hora pra outra. Eu era feio, acordei bonito. Eu não tinha amigo, passei a ter muitos amigos. Eu andava de ônibus, passei a ter um carro importado. Como lidar com isso? Esse é o grande desafio. Um cara sem Deus, sem Deus, é quase impossível ele segurar a bronca. Porque a pancada do mundo é muito forte. O banquete é muito grande. Essa é a grande verdade. O cara que tem Cristo como seu único Senhor e Salvador, que conhece o caminho dele, se ele não vigiar, porque a Bíblia manda a gente vigiar, se ele não ficar esperto, ele vai se corromper, tu imagina um cara que não conhece a Cristo. Então, o grande segredo de tudo, de tudo, Cristo. Porque aí tu vai conseguir saber onde tu vai andar e não andar. E a outra também, tu tem que ter uma estrutura familiar, tu tem que ter uma base familiar. Tu tem que ter hoje... Hoje, as grandes empresas, hoje em dia, tem desses empresários, conseguem pegar uma parte do dinheiro do atleta, investir para ter um plano de carreira. Então, as coisas estão mudando bastante. Eu posso afirmar com você, cara. A minha carreira, ela foi uma carreira muito vitoriosa, se tu for falar para analisar aí. Então, muitos títulos, passagens para o clube grande, tive de tudo que você possa imaginar. Mas eu posso te afirmar, te afirmar de coração. Se eu for botar tudo isso aí, a minha maior conquista que eu tive foi Cristo, foi conhecer a Cristo. Foi ter um entendimento de... Hoje eu posso te dizer, cara. Eu estou há seis, sete anos caminhando com Cristo. Mas tem cinco meses, mais ou menos, ou até menos, que eu realmente encontrei Cristo. Sei quem Ele é. Antes eu era muito superficial. Muito superficial. Hoje eu tenho a dimensão do tamanho que o meu Deus é, cara. Isso me... Eu fico maravilhado por isso, e ao mesmo tempo eu ficava inconstrante, porque, cara, como que eu não conseguia enxergar essas coisas? A gente estava conversando ali no Bastidores, ali um pouquinho antes, sobre o povo que estava... que estava sendo escravizado no Egito. E Moisés, ele leva lá e pede para o faraó que liberte o povo para que ele pudesse me adorar no deserto. Então, o povo, na verdade, ele queria sair daquela situação de escravidão e já ir direto para a terra prometida. Eles burlaram essa situação de adorar a Deus. Então, hoje eu posso te dizer, 100%, cara, que o segredo para tudo é buscar a Deus em primeiro lugar, entregar a tua melhor vida, tudo que você possa entregar para Cristo, para que depois, sim, você possa herdar a terra prometida. O problema dos mundos de hoje, no tempo de hoje, é que todo mundo quer a terra prometida. Todo mundo quer as coisas fora. Mas não quer o processo. Mas não quer o processo. Deus está de braços abertos esperando para que a gente possa adorar, que a gente possa buscar Ele. Mas o grande problema é que as dificuldades do dia a dia, as dificuldades das coisas, têm nos afastado desse propósito. Têm colocado a gente só focado na terra prometida. E o principal de se tornar íntimo de Cristo, de ser um apaixonado por Cristo, de buscar a farsa de Cristo, está ficando para o segundo plano. Cara, eu e minha família descobrimos isso tem quatro, cinco meses que nós descobrimos isso, verdadeiramente. Como foi isso? Cara, Deus me leva para uma cidade, do Rio Grande do Sul. Eu fui treinador do Maringado Sub-20, fui jogar Copa em São Paulo, e minha esposa foi passar um período de férias no Sul. Passar um tempo ali. E ela falou, caramba, Edinho, vamos ficar aqui, cara. Vamos ficar morando aqui. Porque a gente falou, vá, vamos morar. Aí fomos morar lá. Porque lá eu tinha muitos amigos, tinha muitas pessoas que ficavam sempre ao meu redor, quando eu era jogador e tal. E quando nós chegamos lá, com a bandeira de Cristo, nós fomos meio que, deixaram de lado ali. E no início nós ficamos um pouco tristes. Tentamos, cara, o que houve, Deus? E nós falamos, Gabi, Deus nos trouxe aqui com um propósito. Nós temos que entender qual é esse propósito. As pessoas nos abandonaram. Mas Deus não abandonou nós, não. O que nós vamos fazer? Vamos buscar Ele como nunca buscamos na nossa vida. Começamos, né? Jejuar, Jeju de Daniel, ora, faz, não se busca, lê a Bíblia. Começamos a buscar, 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 buscar. Cara, eu posso te falar que foi o melhor lugar que nós moramos. disparado. Onde, para o mundo, eu escutei pessoas falando, ah, o Edinho está quebrado. Ah, o Edinho está não sei o que. Os caras falavam isso tudo, mas ninguém ia lá perguntar, mano, você está precisando de ajuda? É. Entendeu? Nada. Então, no início foi muito difícil. Mas depois nós entendemos o nosso propósito. Deus, na verdade, estava nos moldando. Deus estava levando a gente para o deserto. Para que a gente pudesse adorar a Ele, buscar a Ele como nunca na nossa vida. que daqui para frente, Deus, você com a minha esposa, Deus não vai aceitar menos do que isso. Eu falei para ela, não tem como mais recuar. Então, cara, foi um tempo muito especial por isso. Porque hoje, cara, a gente tem uma livezinha todo dia de manhã, que a gente fala 30, 40 minutos todos os dias. Dá o canal aí, fala aí. É no meu Instagram mesmo, é Edinho, Edinho, underline, underline oficial. A gente fala ali, cara, a primeira vez que nós fomos falar de Jesus, tinha duas pessoas. E eu falei, caramba, eu vi que não sei o que, para lá, eu tenho pouco seguidor, eu estou com, o meu Instagram é fechado, acho que eu estou com 12 mil seguidores e tal. Aí agora já está aumentando as pessoas, já teve um menino que aceitou a Cristo nessa live. Então, assim, a gente está, nós estamos entendendo o nosso propósito, sabe? Então, Deus está nos preparando muito, muito. E uma das coisas que eu estou, que a gente tem falado muito, tem vivido muito em casa, que nós não podemos perder a oportunidade de falar do amor de Deus, de falar de Jesus. nós estamos vivendo um tempo, um tempo onde as pessoas estão carentes de algo. Só que as pessoas, a grande maioria não está entendendo do que é essa carência, né? Tem muita gente que está com problema, que está desempregada, tem muita gente que está com problema no relacionamento, em casa. E o grande remédio para isso tudo é Jesus Cristo. Mas olha, você falou que tem realmente, as pessoas estão carentes de Cristo, mas às vezes elas não sabem que essa carência é Cristo. Por quê? Eu há uns 15, 20 dias atrás, uns 15, 20 dias atrás, eu estava conversando com um amigo, empresário, graças a Deus, muito bem de vida, muito resolvido, uma família linda, top. Quem olha de fora e fala assim, ó, padrão, Deus abençoa ele, é legal. Mas ele se abriu comigo e falou, Júlio, eu tomo dois remédios de tarja preta e essa garrafa de uísque aqui para dormir. Meu Deus. Aí começou, começamos a conversar um pouco mais profundo, Deus falou para mim assim, falar para ele que o tamanho do buraco dele eu caibo certinho. Eu falei, cara, vou te falar uma parada, mano. O tamanho do buraco que você tem aí dentro de você só cabe Deus. Isso. Aí ele deu aquela, regalou o olho assim. Eu falei, mas não é um Deus conforme você acha que conhece. Não é. É a intimidade de pai para filho. Não é essa coisa que você, ah, vóra, o pai nosso vai dormir. Não, não é isso. Deus quer uma intimidade. E a partir do momento que você der essa oportunidade, ele só quer uma só. Edwin, eu costumo fazer um paralelo. lembra daquele telecatch? Telecatch era uma luta, que às vezes o inimigo, você está no mano a mano, você está ali, e o teu parceiro está ali. Ele está pronto para te ajudar. Mas o que você tem que fazer? Você tem que chamar ele. Mas às vezes o inimigo é sujo. Você está ali, mas daqui a pouco o parceiro dele entra contra você, os dois contra você no ringue, e você apanha e tal, e o teu parceiro está ali, pô, me chama. Assim eu vejo o Espírito Santo. Às vezes a gente está encarando o mundo sozinho dentro do ringue, e Deus está falando assim, me deixa entrar, me chama. Eu estou aqui, é só tu me chamar. E às vezes a gente não chama. Às vezes a gente não entende, que ele só fala assim, filho, me chama para a tua vida, que eu resolvo isso aí. Então esse meu amigo, ele está, falta só ele chamar Cristo para entrar para a vida dele. E você falou que ele tem uma situação boa financeira, né? Sim, graças a Deus. Vou te dar. Eu estava no Ceará, aí tem um massagista, chegou e falou assim, Edinho, vamos lá na minha igreja, lá na minha comunidade, lá bem pobre mesmo, lá do Ceará. Vai você e o Fabinho lá, cara, vamos lá, leva uma palavra para mim na igreja lá e tal. Eu falei, não, fechou, marca o dia, vamos na quarta-feira. Eu falei, fui. Foi eu e o Fabinho. Mas eu te confesso que eu fui na minha igreja, eu fui de boa, botei uma calça, botei uma camisa normal aqui e tal. Só chegando lá, é uma assembleia bem tradicional, né? Pastor com aquele terno quadradão, tal. A combreira, é a combreira aí. Sentou, olhou para mim, quem vai pegar é você, não, não quer pegar o Fabinho, eu falei, amém, o Fabinho. Aí beleza, aí o Fabinho, eu botou o Fabinho do lado lá para pegar e tal, o pastor está ali, daqui a pouco o pastor me chamou falando, quem vai levar a palavra é você. Eu falei, amém. Eu tinha uma palavrinha, novo convertido também, mas tinha uma palavrinha embaixo do braço, Mateus 8,24, 8,23, 8,24, que Jesus vai dar a ordem de si para atravessar para um lado e tal, vem a terpestade, Jesus dorme no bar, leve essa palavra, mano, e eu posso te confessar que eu nunca senti tanto a presença de Deus como naquele lugar. Eu olhava, a igreja era pequena, as pessoas com as vestes velhas, talvez não tinham nem o que comer no outro dia, e aquilo tudo me assustou muito, meu novo convertido me assustou muito. Cheguei em casa e fui tomar um banho, tomar um banho e comecei a indagar a Deus, confesso a você que ainda quer Deus. Eu falei, Deus, eu fui vários tempos, feras aqui no Ceará, aquela igreja dentro de uma comunidade, simples, não tinha nada lá, assim, parede chapiscada, cara, a igreja simples, mas o principal lá tinha, que era Jesus Cristo, eu nunca vi, nunca senti tanta presença de Deus como naquele lugar. Eu falei, Deus, tem alguma coisa errada aí, novo convertido, que nos dá gado. no outro dia, no outro dia, Deus vai e me leva uma palavra, eu lembro que eles liam a Bíblia para lembrar a história de Salomão, que Salomão teve tudo que os olhos dele pensou em ter, tudo, foi um cara com muita grana, e no final ele fala que tudo era vaidade, que tudo só se serviu para fadigar ele. Ele me levou uma palavra em Filipenses 4,11, que vai falar que o apóstolo Paulo passou por coisas boas, por coisas ruins, mas posso tudo naquele que me fortalece. Eu falei, caramba, Deus, aí Deus falou, Edinho, essas pessoas, elas estão vivendo essa situação, porque elas não estão preparadas para ter algo maior do que elas estão vivendo ali, porque se eu abrir a torneira do céu, eles não vão me buscar verdadeiramente como eles me buscam aqui. Então, para aquelas pessoas terem algo melhor na vida, eles não estão preparados para aquilo. E o que eu quero é aquilo ali, aquela adoração verdadeira, genuína. Cara, me deu um estalo, eu falei, caraca, não, amém. Então, daqui para frente, a minha adoração tem que ser genuína, eu tenho que buscar Cristo, não porque ele vai me dar, mas pelo que ele é. E são coisas que estão acontecendo muito hoje no dia a dia, que estão complicadas aqui. As pessoas estão buscando a Deus, pelo que ele pode dar. Pela barganha, pela barganha, não pelo que ele é. Ah, busco Deus, estou lá, chego de carrão na igreja, irmão. Ah, busco Deus, porra, tá legal, faço isso. Pô, amém, mano, tomara a Deus, que você possa, tem um helicóptero, tem um helicóptero, mas, é, eu quero ver tu buscar a Deus, quando tudo está dando errado. É no vale. É no vale, quando tudo está dando complicado, e aí como é que faz? Então, assim, a gente tem que, eu bato muito essa treca, assim, sabe, por tudo que eu estou vivendo agora, cara, Deus tem falado muito com isso, sobre as primícias, buscar a Deus pelo que ele é, e se tornar íntimo dele. Cara, tem um livro que eu li, que é um livro antigo, que me ajudou muito, que é Bom Dia, Espírito Santo, do Benerri. Cara, é fantástico. Benerri, antes dele pregar, ele fala, vem comigo, Espírito Santo, vamos quebrar, vamos amassar hoje, trazendo o nosso linguajar. Aí, quando ele acaba de pregar, ele fala, vamos bem, então, era íntimo do Espírito Santo. Você falou aqui que antes de, para tudo que você faz, você ora, você convida o Espírito Santo para tudo, e é isso, e é isso. A nossa chance de errá-la, diminui bastante. E sem contar que nos dá uma certeza, que vai dar certo. Eu vejo a sua esposa como a grande profeta, né, cara? Sua esposa, olha, chegou, Deus fala muito com a minha esposa também. Às vezes a gente é falho, né? Me dá aquela escorregada, aquela coisa, e tu fala, pô, meu irmão, não é possível, cara. Deixa eu contar um testemunho agora, que aconteceu agora, 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 agora. Estou vivendo ainda isso. Deus está levando a gente num outro nível. E... Ele falou, olha, vocês vão se mudar, vocês vão para outro lugar. Eu falei, pô, que isso, onde eu estou? Está maneirão. Está bom aqui e tal. E não, você vai para outro lugar. Então, nós estávamos tentando, 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 pô, só batendo na trave. Porque parece que não, mas alugar uma casa, às vezes é complicadinho, exige um monte de coisa e tal. E eu falei com a minha esposa, eu falei, cara, um deu aprovado, agora não está mais, que a gente ia fechar, o cara desistiu, e tal. E Deus está falando assim, ajoelho e ora, ajoelho e ora. Aí eu estava mostrando outros apartamentos para a minha esposa, aí ela, para que você está procurando em outro lugar, cara? Deus já não falou que é lá? Eu falei, ele falou para tu. Para mim, eu estou procurando. Olha só a ignorância, às vezes. Eu estou dando opções para ele. Olha, é um cabeçudo, né? Ela, não, 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 você não está entendendo. é lá que nós vamos orar. Falei, cara, mas você não entendeu que foi negado? Vai lá, não vou discutir contigo, não. E continuou falando comigo. Olha, durante dois dias, Deus está falando assim, ajoelho e vai orar. Acordei de manhã, eu falei, vou orar. Aí ajoelhei na beira da cama. Fiz uma oração de dois minutos, Adinho, dois minutos. Falei, Senhor, nós estamos nos mudando por causa do seu propósito. Nós temos uma palavra sua. A Bíblia diz que é onde dois estiver e o Senhor está. A Bíblia também diz que se pedirem esse meu nome, será feito. Então, não tem nada que dá errado. Então, Senhor, até brinquei com ele, falei, ó, sábado é meu aniversário. se é realmente a tua palavra, se eu estou no caminho certo, até o meu aniversário, essa chave vem como presente. Nove e pouca da manhã, eu orei. Comecei a trabalhar. Uma e pouca da tarde, o proprietário do apartamento entra em contato comigo. Falou assim, e aí, cara? Pau. Ficou de te dar uma resposta, eu falei, é, pô, e aí? E não? O apartamento é seu. Eu falei, caraca, meu irmão. Não, já, já manda aí o dinheiro para fazer o contrato. Agora, eu falei, manda o Pix. O cara mandou, já fiz o Pix, olha, já está com a advogada, tal, o apartamento é seu. No outro dia, dois dias depois, já peguei a chave. Eu falei, cara, olha o poder da fé da minha esposa, a certeza que ela declarou e a oração. Às vezes, a gente quer orar de qualquer maneira. Não, vou orar em pé aqui mesmo, vou orar deitado aqui mesmo, que resolve, resolve, resolve. Mas, às vezes, você tem que ir para o pó. Eu acho que, eu tenho uma, tem muitas pessoas que falam que eu sou meio religioso e tal, mas eu quero ser taxado por isso para não ser de outra maneira. Eu tenho um relacionamento com Deus de pai, claro que sim, mas eu também tenho um relacionamento de reino com Deus. Pô, você não vai entrar na presença de um rei de qualquer maneira. Isso, eu, é de um. Esse é meu particular. Eu comungo da minha esposa. É mesmo, eu sou particular. Ele é rei também, cara, para entrar no... Tenta lá, entra lá, fala lá, fala lá, vai lá na Inglaterra, lá na época, tem que entrar lá para falar. Não precisa ir lá, gente. Se você foi intimado, está com algum processo na justiça, você vai de bermuda, você vai de qualquer jeito. Não vai. Você não vai, cara, para falar com um juiz, com um homem. Está maluco. Você não vai. Por que que na presença de Deus, aí tem aqui, não, cara, mas nós estamos na graça. Ah, não. Não, não, cara, tudo bem. Deus é o mesmo. Isso aí. Deus não mudou, Deus é o mesmo. Deus não mudou. Para essa geração, como a gente estava conversando ali nos bastidores, eu acho que está faltando um pouquinho isso, mano. Pô, cara, eu sabe que a gente tem, parece que está tendo muito cuidado para poder falar. É. Né? Do amor de Cristo, porque senão as pessoas fogem, hein? Cara, eu fico pensando, Paulo, como é que Paulo, hoje, como é que ele falaria para essa galera? Como é que João Batista, como é que, como é que essa galera? Imagina o João Batista pregando hoje. Como é que seria? Já estava preso, estava morto. Como é que seria? É loucura, né, cara? Loucura demais. Eu, 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 a minha esposa, às vezes, ela é maior, até, às vezes, mal interpretada, porque ela é muito, ela fala para ela, sem direito de pensar, fico brincando com ela, né, mas ela não, a gente estava numa situação que ela estava indo para a igreja com duas amigas, aí a amiga estava falando assim, a Hélia, eu estou morando junto com ele e tal, não sou casado, não sei o que, parará, mas está na igreja tem quatro meses, não sei o que, ou algo assim, ela parou e falou, não, não, pera, pera, volta de novo. Você está o que? morando junto, e quanto tempo já? moro já há muito tempo, quanto tempo você está caminhando com Cristo? Ah, eu estou caminhando quatro, cinco meses, ela fala, você está em pecado, a Bíblia fala que, que você está em pecado, você tem que casar, não, você é muito radical, que não sei o que, papai meia bateram nela, tal, tal, resumindo, passou três semanas, a menina mandou a mensagem para ela, queria te avisar, que eu marquei a data do casamento com o meu marido, e que vocês estão convidados de honra, para poder fazer parte do casamento, olha aí, às vezes a gente tem que ter cuidado para falar, mas se ela não tivesse falado direto, enfática, ela estaria nessa mesma situação, até hoje estaria vivendo algo, porque fica confortável, então às vezes, é preciso termos, alguns pastores de coragem, que hoje em dia precisa ter coragem, de pregar o evangelho, real, porque o evangelho real, ele não é essa coisa Nutella, bacana, não é, ninguém, eu não vejo alguém pregar assim, Jesus falou assim, ó, meu irmão, eu vim trazer espada, eu vim trazer espada, hoje em dia quase não tem, hoje em dia, infelizmente, tem muita pregação coach, massagear o ego da galera, porque se você entrar com uma mensagem mais dura, o pessoal sai da igreja, cara, não, eu vou para outra, eu tenho, eu tenho, eu rodei muito o Brasil todo, por ter sido jogar futebol, então, eu frequentei bastante igreja, se eu posso falar isso para você, porque teve uma época que, em um ano, eu fui para três estados diferentes, três clubes diferentes, então, eu tenho que frequentar, eu preciso ir na igreja, eu não consigo, eu tenho que ter comunhão, cara, mas eu te confesso que, desses tempos aí, foram poucas igrejas que, eu vi uma pregação mais, falando mais sobre, céu, inferno, falando sobre, correção do povo de Deus, sabe, é uma coisa que, que eu tenho acompanhado bastante, que falta, hoje eu, eu frequento uma igreja, estou numa igreja muito top aqui, que é Getchurch, é uma igreja muito top, muito top, pastor Bordão, que é, é, o fera do louvor, ele é, o nome está ali, absurdo, o pastor Tormir também, são, são homens de Deus, o Tormir teve aqui, teve, né, louvo muito a Deus pela vida deles, porque realmente são, são homens de Deus, são poucos caras que, que estão dispostos a pagar o preço ainda, de, de levar o evangelho desse jeito, né, porque é, é complicado, cara, está todo mundo querendo receber uma mensagem de, de carinho, acho, sabe, está todo mundo querendo na igreja sair dali já, com o seu problema resolvido, através de uma palavra e tal, não que isso não vá acontecer, é óbvio que sim, Deus é um Deus do impossível, mas a grande palavra que Deus possa deixar para nós, meu irmão, foi ele, é a cruz, para que a gente possa ter acesso ao pai, então, a gente não pode fugir muito disso, sabe, acho que a gente tem que lembrar todos os dias, o preço que foi pago, para que a gente pudesse ter acesso, né, e qual a importância da família para você, cara? Não, olha, cara, eu, particularmente, eu, se não fosse a, a minha esposa, eu acho que eu estaria até morto, esse é o português bem claro, né, porque, a gente quando não conhece a Cristo, a gente acaba fazendo algumas escolhas, fazendo algumas besteiras, e se não fosse através da minha família, da minha base, principalmente da minha esposa, do cara, minha esposa lutou muito por mim, não que eu tenha feito besteira, nunca, eu, desde que eu estou com a Gabi, eu nunca traí ela, independente de eu ser cristão ou não, eu já tinha vivido um relacionamento, se eu estou no meu segundo casamento, então, eu, eu falei, eu lembro que eu falei assim, ó, se não der certo dessa vez, não vai ser por culpa minha, então, eu quero fazer diferente, nunca teve traição, nunca teve nada, com a Gabi, mas eu gostava de tomar minha cervejinha, de sair, de repente não dar o tempo de qualidade para ela, e ela sempre frisou ao contrário, sempre batalhou pelo contrário, desse tempo de qualidade, ela orou muito por mim, orava muito por mim, ia na igreja direto, e hoje eu entendo que esse meu sucesso na minha caminhada com Cristo, é só através da minha família, através dela, me deu dois filhos maravilhosos, o menino fez seis anos ontem, antes de ontem, e tem o Davi agora que tem oito anos, então, a base de tudo é a família, cara, a base de tudo é a família, eu, a minha mãe, meus pais, minha mãe, ela aceitou a Cristo, depois da minha conversão, está caminhando com Cristo, eu lembro que eu saí para fazer teste nesses clubes, a minha tia vinha com óleo, passava na minha testa, eu fico, que óleo, que óleo, que óleo, hoje de assembleia, minha tia, todo lugar que eu ia levar, minha tia, então, ela sempre foi a intercessora lá em casa, então, ela tinha uma promessa, ela falava, não adianta tu fio do teu propósito não, meu irmão, Deus já falou para mim que teu lugar é com Cristo, e você na pregando a palavra dele, Deus já falou isso comigo, eu estou muito em paz, agora a minha parte eu vou fazer, não adianta, agora ela falava, vem agora, trazendo o português de hoje, o muro está baixo, pula logo, pula logo, pula logo, então, foi isso, foi minha base, meu pai está num processo ainda, que a gente está até um pouco em distância, mas eu tenho muita fé em Deus também, que o breve possível também, ele vai estar nessa caminhada, eu tenho muita fé, então, é isso, eu acho que a família, para todo mundo, é a base que dirá para um atleta profissional, por exemplo, eu saí de casa com 13 anos de idade, meu primo saiu de casa com 11 anos de idade, que jogou bola, o primo, a família dele do Mato Grosso, ele veio jogar em São Paulo com 11 anos de idade, fez a base toda no Corinthians, então, inicia muito cedo tudo, a base da gente, a família é, mas é onde a grande maioria, tu vai aprender na rua, embaixo da arquibancada, morando em alojamento, eu fico pensando, como é que eu sobrevivi sem Cristo, essa é a grande real, porque, mano, dentro do futebol, desse mundo, tem tudo, cara, tem assédio, tem cara que vai te assediar, tem de tudo, irmão, tem droga, te molestar, vai ter cara, vai ter treinador que vai fazer essas paradas, vai ter acesso à droga, dentro dos alojamentos, antigamente tinha mais, agora está mais restrita, agora o negócio tomou uma proporção melhor, então, meu irmão, é complicado, mano, tem cada história aí, se tu for parar para conversar com os jogadores aí, que é absurdo, que é absurdo, de tudo, de tudo, então, é complicado, se o cara não tem uma base, pelo menos um caminho, meu irmão, já era, já era, e a grande charada para tudo, irmão, para todo mundo, é Jesus, eu lembro que, nesses grupos que eu ia fazer teste, ou que eu morava e tal, tinha os evangelhos, ninguém mexia com os caras, mano, ninguém mexia com os caras, porque, a gente, eu não queria aquilo para mim, mas eu sabia que aquilo era bom, sabia que era o certo, sabia que era o certo, só não queria para mim, eu sabia que era o certo, e tem a galera que zoa, que brinca, mais na hora H do aperto, vai recorrer para eles, não tem jeito, eu lembro que, quando apertava a saudade, estava para quem quer recorrer, eu trocava uma ideia com os caras, os caras oravam, vamos orar, então, não tem como. No futebol, você fez, verdadeiros amigos, tu fala assim, Júlio, eu fiz, eu tenho esses aqui, esses, não precisa de repente citar nome ou não, mas, tu fez verdadeiros amigos. Cara, o futebol, pelo incrível que pareça, ele é, vai estar com muita gente ali, mas ele é um esporte muito individualista, se for parar para analisar. É difícil tu ter muito contato com o cara, assim, vai virar teu amigão, porque, por exemplo, vai jogar junto um ano, vai jogar junto com o cara dois anos, depois some, aí tu fica falando só para o telefone. claro que eu tenho, digamos aí, uns cinco amigos, assim, fortes. Amigos real, mas são poucos. Porque a caminhada é diferente, cara, é muito diferente, tu convive muito intenso durante um ano, vai conviver muito intenso durante dois anos, depois é só para o telefone, quando jogar fora, por exemplo, eu tenho um cara que eu, que é meu amigão, o Kleber Gladiador, tem muita gente que fala, o Kleber, não sei o que, mas o Kleber conhece a Bíblia de cabo a rabo aí, ele é, a esposa dele era levita, ainda é ainda, da palavra de Deus, só que é um cara que teve uma decepção com o pastor, acabou ele, acabou, mas eu tenho fé que ele vai retomar o caminho dele, é um cara carinhoso, apaixonado pela família dele, é um cara que se for trocar uma ideia, é absurdo, absurdo, só que precisa se reencontrar com o Cristo, precisa se reencontrar com o Cristo, e eu tenho fé que vai, o cara que, mas, tem um, tem um próprio Bobô, que jogou comigo no, no Grêmio, né, mano, a gente tem um carinho muito grande, especial, foi através da vida dele, que nós tivemos acesso a Cristo também, a minha esposa, muito amiga da esposa dele, até hoje, a gente frequenta a casa deles e tal, tem uns caras que, que são especiais assim, sabe, e o Bobô é um cara que, meu irmão, usado por Deus, a esposa dele, a esposa dele, o pai da esposa dele é pastor, então, tem toda uma, uma parada de família mesmo, tu sente ali, tu vê que é família mesmo, toda estruturada, toda voltada com o Cristo, então, é o diferencial, mano, o foco é o Cristo, olhar pra alguém, quer saber se a minha irmã é Cristo, não dá pra viver. Eu queria, eu queria que você, com essa sua experiência, como, como, daqui a pouco eu vou falar dessa tua transição de, ex-jogador pra treinador, porque o treinador é o paizão, né, cara, então, você que já rodou muita coisa, já ouviu muitas histórias, é, o que que você poderia abrir os olhos dos pais, dos responsáveis, e dessa garotada que tá aí com esse sonho, porque jovem é meio, meio, meio avoado, vamos dizer assim. Ó, cara, tem muitas propostas que, que não existem. Exemplo. Por exemplo, é, vou te levar pros Estados Unidos, e tu tem que pagar a passagem de avião, pagar a sua hospedagem lá, pagar tudo, que eu vou arrumar um clube pra você fazer um teste lá, isso não existe. O cara que, que quer te levar pra um lugar, ele paga tudo. O empresário ele banca tudo. Então tem muitos empresários aí, que tá brincando de ganhar dinheiro, com a molecada, eles fazem peneira, escolhem dois, três, vou te levar pro, pro São Paulo. Paga a tua passagem, paga não sei o que, paga não sei o que, que eu vou arrumar lá, preciso de um dinheiro pra não sei o que, meu irmão, ilusório. Pode arrumar um moleque, fazer um teste lá, pô, garoto fazer um teste, pode fazer, mas não existe isso no futebol. Você vai botar dinheiro na frente? Não existe no futebol. No futebol, o empresário ele vai captar, ele vai vir no jogo, vai captar gostei do teu filho, esse é bom, pô, o cara vai começar a conversar com o pai, conversar com a mãe, começa a assessorar com material esportivo, com a ajuda de custo, pro moleque desde cedo. Trabalhava na empresa, que eu era o rege da captação, então a gente rodava, mano. Rodei isso tudo, rodei o Brasil, fui pra Minas, rodei, fui no sul. Olhava um garoto, conversava com o pai e a mãe. Ó, vem cá, a empresa é assim, é sensato. Você sabe uma coisa que os empresários estão fazendo? Eles estão assinando um contrato de representação com os pais, só que perante a lei, perante a CBF, não pode fazer. O contrato, ele só tem validade quando ele se torna maior de idade ou ele se torna um jogador profissional. Pra você se tornar um jogador profissional de um clube, a partir dos 16 anos de idade. Então, dos 16 pra baixo, ele não sendo um jogador profissional, o que você, a relação que você tem com o empresário é uma relação de confiança, é uma relação de mão, de apesa de mão. Irmão, eu tô fechado contigo, você tá fechado contigo, eu vou te honrar e você vai me honrar. É relacionamento. Então, mas é o que que os grandes empresários, não são todos, alguns empresários fazem, eles vão na mente da mãe e do pai, botam um contrato na área cível pra dizer que tá amarrado esse contrato, pra daqui a pouco ver outro empresário pra poder pegar, ele vai falar que tá preso, que tá amarrado, mas perante a CBF não tem, não tem valor nenhum. Perante a CBF? A CBF não tem. Na área cível, o cara vai recorrer, todo o dinheiro que ele investiu, depois ele vai pegar de volta. Por exemplo, se ele investiu 10 mil, lá na frente ele vai pegar 10 mil. Não tem essa de, ah, vou ter que ser empresário desse cara, não tem nada. É mais uma pressão psicológica do que qualquer outra coisa. Então, é esse cuidado que tem que ter. Sabe, se pegar o empresário, já vir com um papel pra o seu filho assinar de 12, 13 anos, já fica esperto. Porque é uma situação complicada. E acontece muito, tá? Acontece muito. Acontece muito. Porque, de repente, pode fazer um contrato aí, ah, de 3 anos, aí daqui ali na frente o cara estourou. Mas isso não vai ter validade ainda. Ele vai ter validade, o que esse contrato eles fazem? Eles fazem pra te amarrar, pra depois ele te obrigar quando ele se tornar profissional, entendeu? Aí sim tem validade que ele contrata lá. E tem várias clausas aí que coloca 30%, que também é uma clausa horrorosa, de ter que dar pro empresário e tal, tem muitas coisas muito obscuras, assim, muita loucura, que tem que estar atento. Porque tem muito cara, pô, tem muito cara que cai de paraquedas numa situação, ah, eu sou empresário, arrumou uma graninha, ah, vou ser empresário porque é fácil. Não é, mano. Ser empresário é muito difícil. O cara pega um menino de 12 anos, não é, mano, ele tem que percorrer 5, 6 anos com o menino. O menino tem custo, o menino tem, ajuda, você tem que ajudar os pais, financeiramente, tem que material esportivo, passar, de repente, de outro estado, então é o custo, imagina, o cara tem 15 jogadores, e quanto que sai na ponta do lápis? Então, não é tão fácil, assim, ser empresário. E agora, pelo que eu soube, a CBF está apertando bastante nisso, né? Acho que para ser empresário, para abrir uma empresa nesse ramo, tem que ter curso, tem que ter reconhecimento da CBF, tem que ter, eu acho que, tipo, uma carteirinha, agora a coisa está muito mais profissionalizada. Isso aí, você tem que fazer um curso, tem que fazer uma prova, você tem que pagar uma taxa anual para a CBF, então não é uma coisa tão barata assim, tão simples, porque antigamente qualquer um podia ser empresário. Não precisava de nada, né? Tem um dinheirinho... Acabou, vai embora. Mas aí, o que esses outros empresários, o que eles fazem? Eles vão e se associam a esses empresários que podem assinar, no caso, que estão legalizados na CBF. Então eles trabalham agora como se fosse tipo um captador para esses empresários. Aí eles ficam com um percentual desse menino numa futura venda com esse empresário que vai assinar a procuração com esse menino. Caramba, rapaz! É, então é assim, então, por exemplo, tem empresários aí que tem dez caras só fazendo esse corre, buscando, e ficando com um percentual numa futura venda para o final. Acontece muito. E como os pais conseguem se prevenir disso? Difícil, né, cara? Ah, é difícil. Porque vai depender da dor do pai, cara. Essa é a grande real. Porque o pai, ele tem que buscar um empresário que seja reconhecido pela CBF, senão não adianta. Esse cara, teoricamente, não tem estrutura. E mesmo pegando esses caras que são reconhecidos pela CBF, está arriscado tomar uma volta ainda. Não é fácil. São poucas empresas que são sérias. Essa é a grande verdade. Por isso que quem está querendo aí que está com seus filhos, seu sobrinho, comprar seu curso, né? Não, é verdade. A hora de... Não, mas é verdade porque ali tem algumas dicas muito voltadas para isso sobre se encontrar a informação, sobre se há conversa. Porque ele começa a abrir muito o olhar do pai, entendeu? Porque antes fica uma coisa muito fechada, assim. Porque qualquer historinha que um empresário chega para um pai, para uma mãe, leva no bicho. O cara vai ver o teu filho jogar e vai falar que vai levar para o Real Madrid, pô. Já aconteceu comigo na época que eu jogava. Vou te levar para o Real Madrid. Estou esperando até hoje o cara me levar para o Real Madrid. E aconteceu no profissional, jogando no Inter, campeão mundial. Não, vou te levar para a Espanha. Estou esperando até hoje. Então, não. Falar, todo mundo fala. Até para pagar e fala. Mas o difícil é honrar. Eu trabalhava em uma empresa muito séria. Os moleques são diferentes. Eu acho que talvez por isso que eles... É uma empresa grande, né? Uma empresa sólida. Mas por isso que eles ainda estão... Não estão naquele glamour todo ainda. mas porque eles estão fazendo as coisas certas. Isso aí. Eu tenho certeza que vai chegar. Por exemplo, tem um menino em categoria de base lá que não tem contrato, não tem nada. É tudo relação. Já perderam os jogadores? Já perderam. Mas eles falam, mano, perdi porque não era para ser. Deus não quis, que não seja. Isso aí. Então, eles ficam em paz. Mas a grande maioria está tudo fidelizado. Porque é sentimento, cara. Eu creio muito nisso. Cara, nós temos hoje aí alguns ex-jogadores que se mantêm na mídia e tal. Então, nós temos, por exemplo, Vampeta. Vampeta conta cada história engraçada que me... Às vezes eu falo, cara, não é possível isso tudo ser verdade. Mas nessa tua vivência aí tem alguma história que tu fala, caraca, Júlio. Eu tinha falado uma história engraçada para vocês, mas eu lembrei de outra agora. Eu concentrava com o Índio. O Índio é um zagueiro que jogou no Internacional. É tido como o maior zagueiro da história do clube. Ele nasceu no interior de São Paulo, numa cidade pequena chamada Maracaí. Ele, aos 13 anos, o pai dele botou ele no emprego para ele cortar a cana e deu um cantil e falou, amanhã eu estou matriculado e você vai cortar a cana. Então, para você ver, o Índio era muito bruto. Acho que estudou até a terceira, quarta série, algo desse tipo. E tem uma história muito engraçada a minha com ele que nós fomos fazer a pré-temporada em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. E cheguei lá, tirei minha roupa, chegamos no quarto, peguei minha mochila, botei no canto, peguei minha necessaire, botei no banheiro ali e tal. Deixei ali. Eu falei, cadê a necessaire do Índio? O Índio não trouxe. Não sei, beleza. Acho que eu escovei meu dente, fui almoçar, escovei meu dente, deixei minhas coisinhas ali, beleza. Cara, beleza. Fui à noite pegar minha escova de dente, mano. A minha escova estava meio esguerçadazinha assim. Falei, cara, o que é a minha escova de dente? Beleza. Depois da janta, o Índio entrou no bueiro. Quando o Índio entrou, eu entrei logo em seguida. Peguei, mano. Ele estava escovando a dente com a minha escova de dente. Você acredita, não? Ai, meu Deus do céu. Caraca, amore, aí eu falei, ele chamava de Natan. Eu falei, Natan, que loucura. Ó, papai, você é lá do interior do Rio, lá, não vê que está com nojinho, não. Aí o que eu tive que fazer? Comprei outro escovo de dente, deixei uma escova de dente para ele. Porque, mano, ele era um absurdo. Era o cara, o único cara que conseguia concentrar com ele era eu. Mas ninguém ficava com ele. Eu gostava. Essa história, o Alex conta num podcast de São Paulo também, falando sobre o índio. Mas era um cara muito grosso, muito ogro, assim, uma das histórias engraçadas a mim dele. E um coração absurdo. É incrível, né? Ele que me levou a primeira vez que eu falei que eu tive esse contato para Cris, foi ele. Ele estava ali na igreja, e eu não sabia. Ele falou, Edinho, Edinho, chega e entra no carro, vou te levar numa parada fera, vou te levar num lugar fera. Eu falei, pô, acabou o treino, vai me levar para a gente tomar uma cervejinha. Entra aí, vou te levar num lugar fera. Entra no carro dele, meu carro, deixa teu carro, deixa teu carro aí. Aí, deixei meu carro no clube e fomos. Chegando para a Zona Norte, foi, não, vou te levar num lugar fera, tu vai ver, mano. Mano, eu me levou para a igreja, mano. E era uma sexta-feira, lembro-me como se fosse hoje, um curso de cura e libertação numa assembleia. Mano, eu nunca saí de lá tanto assustado da minha vida. E engraçado, mas nesse dia ali, eu aceitei a Cristo. Ah, é, cara? Foi, aceitei a Cristo, porque, mano, eu vi, as pessoas estavam endemoniadas ali, caiam ali. E eu vi o poder de Deus sobre aquilo ali, eu falei, não, mano, eu quero fazer parte do time de Deus, mano. Não quero fazer parte do time de cá. E o pastor falou, aquele que quer fazer parte do time de Deus, vem aqui na frente agora. Eu falei, eu, pelo amor de Deus, eu fui. E foi através do índio. A tática dele funcionou, esse cara, mano, o culto era domingo à noite, ele saía, almoçava, quando não tinha jogo, ele saía batendo nas porras de todo mundo evangelizar, cara. Ó, eu sou índio, zagueiro do índio, Jesus Cristo mudou a minha vida, vai mudar a sua vida, vamos na igreja comigo. Mas cara, o índio, vamos tirar uma foto, vamos tirar uma foto, vamos tirar uma foto. Ele viveu sete meses intensos com o Cris. E depois, poxa, aí está afastado, agora. Agora eu ligo para ele, tento, é um dos meus amigos também, falar do amor de Deus, mas eu tenho fé que ele vai voltar de novo. Carapas. E aí, cara, como é que é essa transição de, sou jogador, a decisão de vou me aposentar, cara? Ela é dura. Ela é muito difícil. Porque, na verdade, eu achava, eu tinha mais um ano de contrato ainda. Quando eu parei de jogar bola, eu estava no Vila, e eu tinha mais um ano de contrato, e eu achei que era tempo de parar. Porque o meu corpo, ele já não, não estava respondendo mais, assim, ao nível. Eu jogava de volante, hoje o volante, ele tinha que bater bico de área, bico de área, e fala boxe, boxe toda hora, finalizar e tal. E o meu, minha geração toda era o contrário. Eu marcava sempre o meia mais habilidoso, ficava por trás, dando esse suporte. e eu quando comecei a ficar mais velho, eu comecei a jogar Série B. Então, tu joga terça-feira e joga sexta-feira. Então, tu joga no sul do Brasil, na terça-feira, acaba o jogo. Tu vem quarta-feira, que vem embora para poder jogar no jogo no Nordeste. Então, eu não tinha muito tempo de recuperar. Então, eu sempre jogava, o meu tanque nunca estava cheio. Então, eu achei melhor parar porque o meu rendimento estava começando a cair. E foi muito difícil poder parar de jogar. mas hoje, eu consegui botar um ponto final na minha história, sabe? Acho que a grande charada é o cara entender que a vida como atleta, ela termina, tem que dar um ponto final e agora surge o novo Edinho, Então, eu comecei a estudar bastante, fiz curso da CBF, fiz vários outros cursos do Esporte Interativo, estou criando, lançando esse curso online agora, dentro de uma plataforma. Então, tem que iniciar um novo ciclo, uma nova caminhada. É difícil, mas eu estou gostando bastante. E como é que é a história do que você negociou com uma dispensa com o seu treinador para ir para um congresso? É, foi em 2006, a gente estava caminhando com Cristo, eu índio, e nós tivemos a igreja aqui no Rio, olha que loucura, era ali, eu lembrei dessa história. O reverendo da igreja esteve lá em Porto Alegre e falou para a gente assim, Deus mandou avisar vocês dois que vocês vão em um congresso de guerra espiritual aqui no Rio, na Baixada. Aí eu falei, pô, o reverendo, amém por isso, mas pô, nós temos treino, nós temos tudo, como é que... Não, tu vai chegar lá e tu vai falar para o Abel, que o Abel vai liberar você. Eu falei, a gente vai ter um curso da igreja ali, lá no Rio, são cinco dias para a gente poder treinar e tal, treinar para a gente poder participar. Não, fala um negócio com vocês, eu estou vendo a diferença de vocês aqui. Não, pode ir, estou liberado, só espero você para jogar no final de semana. Liberou, irmão. Caramba. Nós ficamos cinco dias sem treinar dentro de um congresso aqui na Assembleia Igreja Viva 24 horas, em Duque de Caxias, na Assembleia de Porto Alegre, veio um paduco de Caxias. Meu irmão, que inacreditável, inacreditável foi essa história. E era um congresso de guerra espiritual, meu irmão, era loucura, cinco dias de loucura, cinco dias de guerreando com inimigo. Cara, foi muito top. Inacreditável o que o Abel fez, inacreditável. Até hoje, eu e o Índio, a gente conversa, a gente não sabe como é que ele liberou a gente. Eu fiquei imaginando a cena para ser a Moisés. o português bem claro, eu e o incrédulo. Fui lá e falei assim, ô Abel, o negócio seguinte, cara, foi muito... Vivi a mente, essa história de Moisés pedindo para liberar o povo para parar a hora. Olha, Deus mandou vir aqui, falou que você tem que liberar a gente para ir para o congresso. Tá maluco, cara. E o cara liberou. Liberou, cinco dias. Foi muito fera, foi muito fera. Ali nós fizemos um intensivo sobre essa guerra espiritual, sobre o mundo espiritual. Falando em guerra, cara, como é que foi para você essa coisa do Inter e o Grêmio, né, mano? Então, cara, isso foi... O que aconteceu, na verdade, eu estava no Fluminense, acabou o contrato do Fluminense, e o Abel, ele vai para o Inter. O Abel vai para o Inter e fala que queria me repatriar de novo para o Inter e tal. Só que ao meio termo, eu tenho uma proposta do Emirados e uma proposta para renovar meu contrato com o Fluminense. E, pô, mas eu queria voltar para o Inter, que foi onde tudo começou. E nesse meio termo, o Abel vai para lá, eu troco uma ideia com o dirigente lá, a possibilidade de eu ir voltar, está tudo encaminhado para me voltar. Eu vou, libero a minha proposta do Emirados e libero a minha renovação com o Fluminense. Só que aí em cima do laço, o presidente do Inter vai e fala que não vai me querer mais de volta. Aí eu fiquei sem o time de fora, eu fiquei sem o Fluminense. Caramba! Aí eu desempregado. Aí passou dois dias, me ligo o diretor do Grêmio. Falou, ó, tem vontade de jogar no Grêmio. Eu falei, mano, só bota a passagem que eu estou aí. Aí eu falei com meu pai, pai, estou indo para o Grêmio. Meu pai, você está maluco? Aí, mas eu louvo a Deus que foi um tempo muito legal, muito bacana. Mas no início foi complicado. Como é que foi isso? Ah, a torcida no Grêmio. Não, no Grêmio a torcida é de boa. Até hoje tem um carinho muito grande, me receberam super bem. Foi mais a do Inter mesmo que ficou um pouco chateado pela minha história toda por ter feito no Inter. E eu também acabei tendo uma fala meio ruim, meio complicada. Nós jogamos um Grenal lá. e o Grêmio ganhou de 5 a 0 esse Grenal. E eu tive uma entrevista, eu fui muito mal interpretado. Eu já pedi perdão, já pedi desculpa para o torcedor colorado, enfim. E o torcedor ficou magoado. Até hoje tem bastante alguns torcedores colorados que estão magoados ainda por causa dessa declaração. Depois de tantos anos assim. Depois de tantos anos. Até hoje tem. Eu fui lá agora num podcast lá também, lá do Duda Garbi, que é um... entrevistou já uma porção de gente lá. e teve um... Voltou à tona de novo esse assunto, né? Sobre essa minha entrevista. Mas agora já está tudo resolvido. Creio que sim. É porque a gente tem que ter... A gente não tem noção do que uma fala mal colocada, mal interpretada pode causar, né? Então eu lembro que eu demorei anos para conquistar algo no Inter. Foi difícil. Uma dificuldade que foi se tornar um grande jogador de futebol para poder conquistar. E uma fala, uma entrevista pode acabar com tudo. então o jogador de futebol tem que ter muito cuidado no que vai falar e como vai falar, né? E eu estava muito tranquilo porque foi algo muito puro do meu coração sem maldade nenhuma. Mas eu fui muito mal interpretado. Na época eu fiquei... Eu estava afastado no Grêmio. O Filipe Oro, o treinador, me afastou. Fiquei seis meses afastado. Seis meses só treinando. Então eu treinava de uma a uma e quarenta e cinco da tarde. Quarenta e cinco minutos só treinando porque eu não poderia ter contato com o grupo que estava treinando lá. E eu fiquei mal. Fiquei um momento até meio depressivo. Queria meio que sair de casa. Foi um momento muito ruim. Comecei a beber direto. E... E o Filipe Oro sai e o Roger Machado é o treinador e me chama e fala Irmão, queria conversar, queria entender como é que está a sua situação. Porque todo mundo fala bem de ti. O que houve aqui? Eu falei Ô Roger, até agora eu não sei, mano. O Filipe Oro não gosta do Kleber. porque o Kleber tem a desavença com ele lá. E eu sou muito amigo do Kleber. Então eu acabei de bucha e acabou caindo para mim. Ele falou, não, tudo bem. Volta aí, vai treinar que eu vou te dar uma oportunidade. E foi. Fui treinando e tal. Primeiro jogo contra o Santos, fui bem e tal. Logo em seguida o Grenal. Aí eu ganhei de 5 a 0 o Grenal. Aí no outro dia quem vai dar entrevista sou eu. Aí faz uma matéria comigo. Grandona. Aí eu falo que a minha fala é a seguinte. Eu trocaria tudo que eu conquistei na bola por esse momento de novo. Porque eu estava depressivo. Nenhum clube me queria. Eu explico tudo isso direitinho. A matéria é grandona. Só que a mulher quando vai colocar no jornal que foi a matéria no jornal coloca assim. Edinho troca o título mundial pelo 5 a 0. Edinho troca algo assim. Cara, o torcedor queria me matar. Me matar. Literalmente. Literalmente. Por tudo. eu fui mal porque como é que eu vou dar uma entrevista dessa e falar sobre isso depois de um Grenal? Cara, mas eu falei de coração aberto. Eu falei que trocaria todos os títulos que eu tenho. Eu fui campeão da Série B, campeão italiano, campeão fluminense. Eu quis dizer isso. Tipo assim, que naquele momento os títulos não estavam em evidência. O que estava em evidência era o meu ressurgimento. Sua volta para o grupo. A minha volta para o futebol e tal. Só que tu vai falar isso depois de um Grenal, irmão. Pô, até hoje eu tomo pancada. Até hoje eu tomo pancada. É o famoso clickbait, né? De hoje. Até hoje eu sou pancada. Mas eu me retratei, pedi perdão, contei minha história toda para eles lá. Eu fui muito mal. Mas eu falei para eles, cara, eu nunca fui para poder zoar o torcedor colorado. Enfim, foi um momento que eu estava mais me abrindo que qualquer outra coisa. Edinho, Edinho, eu vou encerrar aqui, mas eu sempre faço um pedido para os convidados e para você eu vou fazer um pedido um pouquinho diferente. Eu vou fazer, vou pedir para você se despedir do público e falar com todo o teu coração quem é Jesus para o Edinho de agora. Aí aquela câmera ali, toda a sua. Cara, eu queria agradecer primeiramente essa oportunidade de estar aqui com vocês aqui, de bater esse papo legal. Cara, e falar de Jesus eu fico até emocionado, assim, para poder falar de Jesus porque, como eu te falei, tem quatro meses atrás, cinco meses atrás que eu pude entender realmente quem é Jesus. O quão grande ele é, cara. E eu eu fico lembrando conversando nas manhãs por tudo que ele fez por mim eu não sou digno nem de de estar vivo por tudo que ele fez, cara. Jesus é tudo para mim, eu posso falar isso. Eu fico até sem palavras para poder explicar quem é Jesus. Hoje é tinha um velho Edinho que existia e agora tem um novo Edinho graças a Jesus e graças ao preço que ele pagou na cruz, cara. Então eu acho que se eu pudesse eu andava com uma doze, eu falo isso para meus amigos, uma doze cravada de bala e botava Jesus abaixo a goela de todo mundo mas a gente não pode fazer isso em hipótese alguma porque Jesus ele nos dá o livre-arbítrio. Eu falo isso porque, cara, Jesus ele é muito bom e não existe outro caminho sem Jesus. A Bíblia vai falar que ele é o caminho a verdade e a vida. Não tem outro acesso. O meu maior desejo que eu assino no meu coração é que todos todos possam encontrar Jesus como eu encontrei ele há quatro meses atrás. Não existe nada não existe nada mais importante do que Jesus. Se eu pudesse dar um um conselho para essas pessoas que que pelo menos você pudesse buscar pudesse ler a Bíblia ou busca no Google entender um pouquinho para te dar algumas passagens bíblicas de quem verdadeiramente é Jesus. Hoje eu tenho um filho de oito anos que louva a Deus um filho de oito anos que ora a Deus um filho de cinco anos que está no caminho do Senhor não tem preço maior não tem coisa melhor do mundo do que isso eu fui um cara que tive fama grana é bom ter isso? É. Mas nada se compara do que ter Jesus. Eu falo para você que é imensurável falar da grandeza e falar do de quem é Jesus não tem como a gente descrever quem é Jesus eu só posso afirmar que ele mudou a minha vida e mudou a minha história é só isso eu sou grato demais apaixonado por Deus intenso demais por Deus e eu quero cada vez mais se tornar mais próximo de Deus é isso Amém caramba gente vou deixar aí mais um religados para a conta felizasso por estar aí com esse esse fera do futebol hoje um homem de Deus um homem transformado e eu quero pedir a vocês que hoje eu nem pedi ainda para vocês se inscreverem no canal deixar aquele like deixar aquele comentário aquele comentário aí para o Adinho gente agradeço demais Adinho obrigado pela tua presença tá esse foi mais um religado podcast para a conta falando sempre de Jesus exaltando sempre ao reino e como eu sempre digo um testemunho pode mudar vidas gente eu sou o Julio Andrade um beijo fiquem com Deus fui um beijo um beijo um beijo um beijo